Canaltech Especial CES 2014, fique por dentro de tudo o que rola na feira com a gente. Em um futuro não muito distante, tudo poderá ser impresso por impressoras 3D. Acha essa afirmação meio absurda? Pois então é bom dar um rolé pela área de impressoras 3D da CES 2014. Por aqui quase tudo está ganhando forma com base nessas máquinas. Tem impressora de plástico, de porcelana, de metal e até de açúcar e chocolate. Pois é, já tem comida sendo impressa por aqui. A gente experimentou o conteúdo impresso por essa turma da 3D Systems. O cheiro no estande não deixa dúvidas, é açúcar puro que se manipula aqui. A máquina usa o mesmo processo de outros materiais. O açúcar é misturado com água e aí é possível começar a moldar o produto final. Para dar cor é só misturar um pouquinho de anilina, que é uma tinta comestível. O resultado é esse aqui, bolos e doces impressos em minutos. O mais legal é que uma impressora dessas custa menos de 5 mil dólares nos Estados Unidos. E aí, tem algum confeteiro na nossa audiência com as mãos coçando para comprar uma dessas? Agora, voltando um pouquinho no processo. Para dar forma a essas brincadeiras, é preciso ter um arquivo digital com informações em 3D do produto. Para isso, algumas empresas estão desenvolvendo scanners capazes de reconhecer objetos 3D como se estivéssemos em filmes de ficção científica. Olha só esse dispositivo aqui. Basta apontar para o objeto, fazer alguns movimentos e pronto. O objeto é identificado em tempo real na tela do computador. Este outro aqui também é interessante. Você coloca o objeto original no meio do disco e aperta um botão. O disco vai rodando, dois raios laser vão identificando o que está ali e o resultado é digitalizado aqui. Com 10 minutos, tudo está pronto e aí é só imprimir. Legal, né? Agora, para quem vai mexer com esse tipo de produção, também tem um produto legal mostrado aqui. É o mouse 3D. Com ele é possível movimentar e interagir com objetos 3D sem muito esforço. Ele tem alguns comandos diferentes e aí você pode pegar, girar, afastar os objetos como se eles estivessem em sua mão. Ainda não tem data para lançamento dessas novidades no Brasil. De qualquer forma, é bom saber que elas existem e proporcionam novas oportunidades de negócio para quem tem condições de importar máquinas assim. Os preços nos Estados Unidos já estão, sim, super convidativos. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.